Fala galera aqui, quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o vídeo de hoje é sobre conceptos, conceptos né como eu sempre falo não é nada oficial do jogo São apenas ideias né, conceitos criados aí pela galera da comunidade e quem sabe podem ser adicionadas no futuro do jogo Vale deixar bem claro que muitas ideias da galera já foram sim adicionadas de fato aí no Fortnite Battle Royale E é claro que nesse vídeo sempre algumas ideias bem interessantes E pra começar quero falar dessa concept aqui Foi criada pelo usuário Shark Tooths, eu acho que é assim que se fala Ele teve uma ideia de uma skin mano chamada Nightmare Specialist E como dá pra ver claro é uma skin feminina né que tá usando pijama Um pijama ali com o peixoto pelo que parece né Engraçado isso aí até as pantufinhas né tendo o peixoto ali E dá pra ver que ela tá usando uma máscara ali no olho tá ligado Ele no caso fez a versão dela com a máscara aí na parte do cabelo e a máscara no olho né Como se fosse um estilo diferenciado pra você usar na skin Mas sendo que isso não muda nada já que né quando você tá jogando você não enxerga na parte da frente De qualquer forma eu acho que o desenho ficou muito muito bacana Uma ideia de skin bem da hora também E ele também fez a mochila do conjunto que no caso é um travesseiro com um demônio né Tipo um ser sombrio né dentro dele uma parada bem bacana Ainda pra ver que a skin né mulherzinha no caso tá com os olhos né bem assim Digamos que como se ela tivesse acordado há muito tempo Ou seja é uma mulher né que enfrenta pesadelos constantes E rapaziada ele só não colocou né no caso a raridade da skin Ou seja quantos V-Bucks ela irá custar na loja De qualquer forma eu achei uma skin muito bacana E eu quero saber também se vocês gostaram dessa ideia aqui E bom outra ideia que eu separei nesse vídeo Foi enviada pelo usuário Red Ele me viu essa ideia eu achei muito interessante Olhem só o que ele colocou Através dessa concept quando você clicar com o botão do meio do mouse Mirando em seu amigo poderá obter informações adicionais dele Aí ele colocou o exemplo né Quando você mira no amigo e clica no botão do meio do mouse Você vê os itens que ele tem né no inventário na mochila no caso Quanto de material ele tem né Os recursos de qualquer né madeira pedra e metal E também a vida e o escudo que ele possui Quer dizer isso aí já dá pra ver né Mas enfim vocês entenderam Só que é o seguinte eu não sei porque ele colocou tipo Sendo que é na rodinha do mouse Porque acho que poderia ser um botão configurável tá ligado Você colocar em qual tecla você quiser De qualquer forma é uma ideia muito muito bacana Gostei mesmo E com certeza essa parada será muito boa Principalmente pro pessoal que joga muito o modo esquadrão Sem ser com os amigos tá ligado Assim ia ficar muito mais fácil de saber se o aliado Precisa de uma arma decente Material, munição enfim Eu acho que será muito muito da hora E pra ser bem sincero Eu acho que não seria tão difícil Da Epic Games adicionar essa parada no jogo Se eles realmente quisessem Eu acho que eles só não colocam porque eles não querem mesmo tá ligado Só que é claro Quando você clica no botão para ver as informações do amigo Não ia aparecer uma parada muito grande na tela Então se você esbarra ia ser muito ruim Então acho que seria uma parada mais simples No cantinho e tudo mais Mesmo assim Eu acho que seria uma edição bem interessante pro Fortnite E pra como sugestão né Pra essa ideia Eu acho que seria bacana também Se aparecesse ali nas informações O número de kills né Do aliado Ao invés de ficar clicando né No menu lá toda hora Pra ver as kills do seu esquadrão De qualquer forma Eu também quero saber aí As opiniões de vocês A respeito dessa ideia E rapaziada Outra ideia que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário eSkate É esse cara é uma lenda né Todo vídeo de concept Eu cito ele aqui Porque o cara realmente tem algumas ideias muito bacanas E a última concept dele É de uma nova tela de carregamento No caso digamos que Uma reformulada no design né Aí das telas de carregamento Ele colocou Que essa tela né Seria inspirada na tela de carregamento Do GTA E olhem só o vídeo demonstrativo Que ele fez Sinceramente eu achei isso aqui muito da hora Quem é que não gosta daquela tela de carregamento Do GTA né É muito muito insano Então acho que no Fortnite Ia ser bem bacana também Aparecer em alguns lugares do mapa No fundo com personagens E tudo mais né E passando na tela E um detalhe bacana também É que ele não jogou as imagens Aleatoriamente ali né Não Ele pensou em colocar as skins Combinando com os locais Que aparecem no fundo Então tem uma parada muito legal também Que seria colocar Locais removidos do mapa já né Imaginem só se essa tela animada né Fosse lançar no jogo E no fundo eles colocarem Locais já removidos Como por exemplo A prisão O Lamassá Nubuloso E tudo mais Eu acho que seria bem bacana E bem nostálgico também Outro concept que eu separei nesse vídeo Foi criado pelo usuário Shed150 Youtube Olha só o nick do Magrão Olhem só manos A ideia dele Era de um novo guarda-chuva Inspirado no Cubo Kevin Manos É O Cubo Kevin né Que saiu do mapa Há um bom tempo já Eu acho bem difícil Pra falar a verdade do Cubo Voltar no jogo né Na história do jogo De qualquer forma manos Essa ideia de guarda-chuva Ficou muito Muito insana Olhem só O design dele Todo roxo Com alguns raios e tudo mais Eu achei sensacional Realmente Uma parada que seria muito da hora Se fosse colocada no game E pra ser bem sincero Eu também acho que seria bem bacana De Epic Games Colocar guarda-chuvas Sendo vendidos na loja de itens né Porque pra quem não tá ligado Somente guarda-chuvas São recompensas De vitória por temporada E também aquele guarda-chuva De recompensa da vitória No modo do John Wick Mas nenhum outro guarda-chuva Foi vendido na loja Ou seja Eu acho que eles poderam começar né Mudar um pouco as deltas E vender guarda-chuvas também E essa ideia aqui Eu achei muito muito bacana E pelos comentários A galera gostou muito também E seguindo esse assunto aqui De novos itens Olhem só essa concept Foi criada pelo usuário Danny Davidson E ele fez Duas versões Do Peixoto feminina No caso A Peixota Melhor dizendo E ele colocou em cima O nome da skin Que seria Fishet Cat Acho que é assim que se fala Olhem só As versões femininas Que ele fez Peixoto Eu achei muito interessante E a galera também Achou bem da hora Porque o Peixoto Todo mundo sabe Que é uma skin muito querida Pelo pessoal inteiro Da comunidade do Fortnite Só que no caso Ele fez a versão da esquerda Igualzinha aquela skin Que foi lançada Recentemente na loja Por isso eu acho Que a versão da direita Mais plausível Se realmente For adicionada no game E eu até achei engraçado Que ele colocou A própria Peixota Com a camisa A blusa ali Com o Peixoto estampado Muito interessante isso aí Ele só não colocou Aqui a raridade da skin Mas como o Peixoto É uma skin rara Custa 1.200 V-Bugs É provável que essa skin Terá o mesmo preço Na loja E dá pra ver Que a Peixota É muito mais estilosa Que o Peixoto O Peixoto é aquele cara Mais simples Tem lá uma roupa Bem de boinhas Mas ela tem Um estilo muito único Tem ali uma meia Um tênisinho e tudo mais Bem mais estilosa Que o próprio Peixoto De qualquer forma Se você é fã do Peixoto Deixe aí nos comentários Se você comprar essa skin Da Peixota Se ela fosse lançada E no futuro do Fortnite Sinceramente Eu acho que não daria Tão ruim aí Para Epic Games Eu acho até que Será bem vendida na loja De qualquer forma Comente aí sua opinião E ainda seguindo Esse assunto aqui de skins Olhem só essa ideia Criada pelo usuário Venture Lá no Twitter A ideia dele É de 3 novos estilos Para a skin da caveirinha Olhem só Um dos estilos É ela toda vermelha Com o trade todo vermelho Com as mãos E o chapéu pegando fogo Mano Isso é muito, muito da hora Parece a versão dela Tocha humana Tá ligado? Ou até mesmo A versão dela de bombeiro Parece até um pouquinho Enfim A outra versão De novo estilo Que ele fez É ela realmente caveira Com uma máscara de caveira E também alguns detalhes De espinho no braço Muito da horas E a última versão Que ele fez da caveirinha Com alguns detalhes Em roxo Muito interessante também Tipo assim Manos Eu achei a primeira versão Dela pegando fogo Muito, muito top Sinceramente Eu achei uma versão Que poderia sim Se colocar no jogo Na verdade Acho que todas elas Poderam ser adicionadas Quem não ia gostar De estilos grátis Para a skin Que tem na conta Só que claro A skin da caveirinha Foi lançada há pouco tempo No pacote Lá das lendas sombrias Esqueci o nome certo agora Mas enfim Aquele pacote Na versão sombria E ela ficou sensacional Manos E eu acho bem difícil Que eles coloquem estilos Para ela Agora no jogo Para quem possui A skin na conta Mesmo assim Eu achei essa concept Muito bacana De mostrar a vocês Então comenta aí Qual desses estilos Você mais curtiu Eu gostei mais Do estilo dela No traje vermelho Pegando fogo Eu achei muito insano Mas os outros estilos Estão bem daoras também Tipo assim O estilo dela Com a máscara da caveira Eu também achei muito bacana Só que talvez No desenho que ele fez A máscara da caveira Não ficou no encaixe perfeito No rosto da personagem De qualquer forma Parabéns para o usuário A concept Ficou muito bacana E por fim Gurizada A última concept Que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário Zeta Nightmare A ideia dele É de um novo item Consumível Que se chamaria Relâmpago na garrafa E ele colocou o seguinte Na descrição Esse item Irá aumentar a velocidade Da picareta Em 50% Por 10 segundos Será da raridade rara E terá o máximo Em pilhas de 4 No slot da mochila Se eu não estou enganado Esse item já tem No salve o mundo Mas o que interessa mesmo É que ele tem a ideia De modificar um pouco E colocar no Battle Royale Tipo assim Eu achei a ideia bem bacana Em colocar um item Que aumenta a velocidade Da picareta Já que não tem nenhum item Assim no game Só que eu acho Muita pouca coisa Para um item só Tá ligado Tipo um item raro Você guardar na mochila Só por conta Da velocidade de picareta É extremamente inútil Não é mesmo Então a minha sugestão Para esse concept É que esse item Poderia ter mais uma função Além dessa Como por exemplo Você ficar mais rápido Por um certo tempo 10 segundos também Quem sabe Então quando você Consome o item Além da picareta Ficar 50% mais veloz Você também fica mais rápido Por exemplo O mesmo efeito Das pimentas Aí espalhadas No bioma de deserto Do mapa Eu acho que seria Bem mais interessante Para você guardar o item Aí na mochila Assim tendo uma outra função No final das partidas Já que somente A velocidade de picareta É bom para formar Material rápido Só que não é interessante Você guardar Aí na partida inteira Não é mesmo? Então deixe nos comentários Também o que você achou Desse concept Se você acha Que seria interessante Eles colocar no jogo Um consumível Com essas funções Aí diferenciadas Ok? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Qual ideia que eu falei Nesse vídeo Que você mais gostou Que você acha Que poderia ser lançada No futuro do jogo E também uma ideia Que você não gostou Que você acha Que não merece Ser lançada no Fortnite E é claro Que na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Dessas concepts aqui E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Para todos eles Ficarem sabendo Das ideias da comunidade E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles Sobre isso também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui